Em Goiwere, três policiais militares denunciados pelo Ministério Público do Paraná por participação no roubo de uma carga de agrotóxicos falsificados foram condenados à prisão em regime inicial fechado. A decisão foi proferida nesta semana pelo juízo da vara criminal da Auditoria da Justiça Militar de Curitiba. Os denunciados são um capitão, um cabo e um soldado. Eles foram sentenciados a penas iguais de pouco mais de oito anos. Agora, não há informação se eles permanecem no cargo, se tratando de um outro processo interno da Polícia Militar. A vara da Auditoria da Justiça Militar em Curitiba condenou três policiais militares pela prática do crime de roubo. Os militares foram condenados à pena de reclusão de oito anos, sete meses e seis dias. Dentre os condenados estão o capitão da Polícia Militar, que à época era comandante da companhia em Goiwere, um cabo e um soldado. Segundo apurado nas investigações conduzidas pela Corregedoria da Polícia Militar, o grupo de policiais militares, em conluio com civis, abordou na zona rural, de madrugada, em fevereiro de 2019, uma carga de agrotóxicos falsificados, levada em um caminhão. Na ocasião, teriam mantido em cárcere privado o motorista do veículo, do qual teriam subtraído R$ 1.300. Além disso, teriam se apropriado da carga, avaliada em R$ 220 mil. Os policiais militares, de acordo com a investigação, em fevereiro de 2019, teriam abordado uma pessoa, ou pessoas, que estavam transportando uma carga de agrotóxicos e até eram agrotóxicos falsificados. Esses policiais, inclusive, fazendo uso de viaturas da Polícia Militar e de farga, armamento institucional, subtraíram valores em espécie que estavam com essas pessoas que transportavam a carga, além de efetuar a subtração também dessa carga de agrotóxicos. As investigações foram, então, desencadeadas pela Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público ofereceu a denúncia. Com a sentença, os policiais foram apoderados em penas privativas de liberdade, com o regime inicial de cumprimento fechado. Não há decisão ainda sobre a permanência desses militares em seus cargos, porquanto essa decisão depende de um rito, de um processo especial na própria Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto